Se você cria conteúdo para o Instagram e leva horas na frente do computador para criar apenas uma arte e o resultado final você ainda acha que não está criativo, não está atrativo, então você tem que ficar comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar a solução. Você vai conseguir otimizar o seu tempo, criar artes lindas em poucos cliques e minutos e você ainda vai conseguir mais engajamento no seu perfil. E aí, cabuqueiros, tudo bom? Aqui quem fala é a Amanda Souza, seja muito bem-vinda meu cá, fofo! E bom, eu estou falando aqui do pack de templates criativos e atrativos. E desde que eu comecei a usar, eu economizei um baita tempo, de verdade. E chegou no fim do mês, eu já estava fazendo as coisas do próximo mês, ou seja, eu fiquei com um tempo vaguinho aí. Então vamos para a tela do meu computador para eu te mostrar alguns templates de posts e eu vou criar alguns com vocês aqui também, só para você ver o quanto é simples, o quanto é prático e o quanto isso daqui economiza um tempo danado. Vem comigo então. Então bom, estamos aqui dentro da tela do meu Instagram, para eu te mostrar um pouquinho do antes e o depois de eu começar a utilizar os templates editáveis para o meu Instagram. Então aqui, você pode ver que eu fiz esse post aqui, esse daqui está bem sem gracinha. Esse aqui eu até que gostei, mas fui eu que fiz também. Esse daqui fui eu que fiz. Esse daqui, esse carrossel, fui eu que fiz. Eu demorei horas, gente, eu demorei horas para fazer esse carrossel aqui, para chegar nesse daqui. Gente, sério, criatividade acho que nesse dia não estava naquelas. Esse daqui eu também peguei do Canva mesmo. Aí eu coloquei fotos minhas e tal, esse aqui eu fiz também, esse daqui eu também fiz. Está bem sem gracinha, com um fundo bem, só um fundinho normal assim. Esse daqui também fui eu que fiz. Esse fundinho de Nova York, maravilhoso. Esse fui eu que fiz também, esse também. E a partir daqui começa, entendeu? Aqui você vê o antes e depois assim, cravado. Esse daqui é um dos templates. Esse aqui é um template também. Esse daqui é um dos templates. Esse daqui é um dos templates. Esse também, eu mudei algumas coisas nesse, mas esse também é. E aqui tem mais alguns que eu já deixei programado para esse mês aqui, ó. Você vai ver esse vídeo, acho que no dia 17 ou 18. Então já vai ter postado esses aqui também, que eu já programei. Então vamos entrar aqui agora no meu Canva, que eu já baixei alguns templates aqui, para mostrar para você. Ó, tem pack de engajamento. Eu vou dar só uma passadinha aqui, ó, por cima, para você ver. São templates editáveis, já que você pode clicar aqui e colocar o seu conteúdo apenas. Trocar a identidade visual, né? As cores. A fonte, se você quiser ou se você não quiser, você pode deixar assim mesmo, ó. Esse aqui é pack para viagem. Esse é pack de infográficos. Olha, tem 50 infográficos aqui para você usar. Eu tô amando. Eu estou amando. Sério, gente. Acho que minha criatividade nesse momento foi assim, lá em cima. Porque eu só consigo pensar aqui agora na criação do conteúdo mesmo, no conteúdo em si. E é só mudar aqui, sabe? Mudar algumas coisinhas. E eles são lindos, são lindos. Esse aqui é um carrossel, eu achei maravilhoso. Esse é pack de lives, caso você for fazer alguma live e tudo mais, você já pode deixar prontinho aqui. Tem outro aqui, templates criativos. Esse aqui é o que eu baixei para o feed no formato 1x1. Ela colocou aqui, a Mayara, que é a criadora desses templates, ela colocou lá na área de membros, que eu vou mostrar daqui a pouco. Em alguns outros formatos também. Ó, esse daqui. Templates criativos. Tem formato para stories, tem formato aquele mais compridinho do Instagram também. Ó, IGTV. Formato para IGTV. Tem até um pack de Pinterest aqui, para você fazer as suas imagens para o Pinterest. Tem, ó, template de respiro motivacional. Essa eu gostei, hein? Essa eu gostei. Templates criativos do feed também. Olha que lindos esses daqui. Eu achei maravilhosos. Maravilhosos. De verdade. Vamos criar aqui então. Eu vou criar dois posts com vocês e vou programar. Então vai ser meio que um vídeo apresentando esses templates aqui para vocês e também criando conteúdo. Na prática aqui. Eu já deixei aqui ele pronto, ó. Pack de engajamento. Eu vou lá no pack de engajamento. Olha que lindo, maravilhoso. Mas eu vou mudar tudo, porque eu sou dessas. Tipo assim, tem vários templates. Se eu não me engano, são mais de 200 ou mais de 100 templates. Mas mesmo assim, você consegue dar um ar mais criativo para a sua cara, né? De acordo com o que você gosta. Esse é o objetivo, na verdade. Então vamos lá. Tchau. 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 Vocês viram aqui que eu mudei. Mudei a cor, né? Para a minha identidade visual. Mudei os dois elementos que estavam aqui. Coloquei esse foco aqui e essa chave. E daí é um post de engajamento, né? Então eu pedi aqui para a pessoa comentar qual que é a sua dificuldade. A pessoa vai colocar foco, disciplina, constância, produtividade. Qual que é a minha sacada? Eu vou colocar isso aqui na legenda, ó. Coloque aqui nos comentários a sua dificuldade e eu te darei uma dica. Ou seja, a pessoa quer uma dica sobre aquilo que ela está passando de dificuldade. Então vai me gerar mais engajamento isso daqui. Então eu vou ali no estúdio de criação. Quer dizer, primeiro eu vou salvar isso aqui, né? Eu vou baixar a página 17, que foi a que eu criei. Eu vou criar só um, tá, gente? Porque senão o vídeo fica enorme e o Bruno me mata. O vídeo. Aí eu vou fechar isso aqui para não atrapalhar. E eu vou aqui no estúdio de criação do Facebook. É só você colocar ali no Google. Estúdio de criação do Facebook. Aí você entra com a sua conta aqui e loga o Instagram. Eu vou aqui em criar publicação, feed. E eu vou subir aqui, ó. Desenhar conteúdo do carregamento de arquivos. Dos meus downloads. Vou pegar esse daqui. Aí é que você pode mudar o enquadramento, né? Se for uma fotinha mais longa. Salvar. Aqui eu vou publicar no Facebook também. Só que eu vou programar para o dia que eu quero deixar esse conteúdo. Vou colocar aqui que é para o dia 16 de fevereiro. Que no caso você já deve ter visto esse no Instagram. Se você não me segue, me segue. Coisinha, me segue. Você está perdendo esses conteúdos topíssimos aqui, hein? Esse aqui é de engajamento, mas eu também passo conteúdo aqui, hein? Ó, coloque aqui nos comentários a sua dificuldade e eu te darei uma dica. Aí eu vou dar uns enters aqui. Para eu colocar algumas hashtags também para o meu post criar mais alcance. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó. E programo. Que horas que eu programei aqui? 11h40 do dia 16. Então eu venho aqui. Dia 16, 11h40. Show de bola. Programar. Ele vai aparecer aqui na lista de programados. Gente, é uma mágica isso aqui. Economiza tanto tempo que vocês não têm ideia. Eu passei aqui menos de 10 minutos criando um post. Imagina você pegar, tirar aí 3 horinhas, 4 horinhas, numa tarde para você fazer isso e programar todos os conteúdos do seu mês. Vai, nossa. Sério. Aí é que eu queria mostrar para você o que tem aqui dentro, né? Quais são os packs que você vai ganhar. Além desses que eu mostrei ali no Canva para você. Tem vários outros que eu nem baixei aqui ainda, ó. Aqui tem os tutoriais para você utilizar, né? Para você baixar direitinho, sem dar alguma cópia ali, sem dar aqui algum problema. Tem até sugestão de paleta de cores para você utilizar no seu feed. Olha que top, que top, que topíssimo. Pack de feed para técnicos criativos. Respiros motivacionais. Checklist, carrossel de lives que eu mostrei para vocês. Infográfico. Pack de profissões. Gente, ó. Quem é do nicho de desenvolvimento pessoal? Quem é coach? Quem é influencer no nicho de beleza? Ela está fazendo aqui os packs para colocar aqui também. Packs temáticos em construção. Ó, Sushina está ali no viagem, mano. Adorei, adorei de verdade. Tem vários outros aqui que eu nem baixei. Mas, ó, maravilhoso, tá? E se você quiser adquirir esse pack de templates, eu vou colocar o link aqui na descrição. E aí você tem direito aos meus bônus também, tá bom? Isso, chega, né, amores? Chega. E eu criei outro aqui, mas não dá tempo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido como é que faz também para editar, né? Os seus packs aí, o seu template. E espero que você tenha entendido também que é uma baita de uma produtividade isso daqui, né, gente? Sério. Hoje é dia 5. Só para você ter uma ideia. Hoje é dia 5. Eu já criei praticamente todos, praticamente 100% dos meus conteúdos de tudo que eu vou criar no mês. Sério, produtividade a mil aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o like. Você pode compartilhar também com algum amigo que está precisando ser produtivo nessa maneira. E ele vai gostar também de ter esses templates para criar um conteúdo incrível para o Instagram dele. Um beijo para você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!